Se tu me amas como eu te amo, querida As nossas almas sempre têm a mesma paixão O meu destino está seguro em teus braços E no meu peito guardei o teu coração Se continuarmos assim com este silêncio Os dias passam trazendo forte e tenor Tudo se acaba, a ilusão vai embora Levando ao longe nossos retalhos de amor Vem querida, meu amor Eu tenho ciúme até do perfume de ti, minha flor Vem querida, meu amor Eu tenho ciúme até do perfume de ti, minha flor Meus lábios frios estão à espera de outros Para aquecer-se no longo beijo de amor Se tu me amas, venha atirar-se em meus braços Eu me entrego para sentir teu valor Não interessa o que na vida passamos Outro caminho agora vamos brilhar A ti pertence todo o meu mundo de sonhos Por toda a vida, meu bem, eu quero te amar Vem querida, meu amor Eu tenho ciúme até do perfume de ti, minha flor Vem querida, meu amor Vem querida, meu amor Eu tenho ciúme até do perfume de ti, minha flor Vem querida, meu amor Vem querida, meu amor